Bevassa Ela deita e rola lá na praça, ela é tão bonita, mas não se dá valor Perdeu até a conta de quantos homens beijou, seu jeitinho parceiro, seu olhar conquistador Não pode ver dinheiro que ela dá o seu amor, não pode ver dinheiro que ela dá o seu amor Bevassa, Bevassa, ela enche a cara de cachaça Bevassa, Bevassa, ela deita e rola lá na praça Bevassa, Bevassa, ela enche a cara de cachaça Bevassa, Bevassa, ela deita e rola lá na praça Ela é tão bonita, mas não se dá valor, perdeu até a conta de quantos homens beijou, seu jeitinho parceiro, seu olhar conquistador Não pode ver dinheiro que ela dá o seu amor Não pode ver dinheiro que ela dá o seu amor Bevassa, Bevassa, ela enche a cara de cachaça Bevassa, Bevassa, ela deita e rola lá na praça Bevassa, Bevassa, ela deita e rola lá na praça Bevassa, Bevassa, ela deita e rola lá na praça Bevassa, Bevassa, ela deita e rola lá na praça Obrigado.